Essa é aquela imagem ali do mercado público aqui atrás, né? Aqui ó, tem um lugarzinho ali que eu adoro tomar um cafezinho maravilhoso ali que é o café do mercado. Lugarzinho ali com um clichêrinho de café, quem é que aguenta, né? Pessoal, hoje é o dia do café e a repórter Camila Faraco vai mostrar pra gente uma das cafeterias mais tradicionais do Rio Grande do Sul. Eu conheço bem, adoro ir lá tomar um cafezinho, pegar a fichinha no caixa, largar na mesa e tomar ali um cafezinho na xicrinha quente, ficar lá em Pelotas. Você sabe? Tem muita gente que sabe, né? Solta a reportagem aí. O cheirinho é irresistível. Passado, expresso, gelado. Vem até em cápsulas. O café é praticamente unanimidade. Aliás, tem quem não goste. Não conheço. Todo mundo toma café ou preto ou com leite. Nesses dias de frio, nada melhor que chegar numa cafeteria quentinha. O cheirinho praticamente convida a gente pra entrar. Esse ponto aqui em Pelotas existe desde 1970. E é a parada obrigatória pra turistas e faz parte da rotina dos pelotenses. É o Café Aquários que ganhou esse nome por causa das paredes de vidro. Aqui vinha quem queria ver e ser visto. Se antes o Aquários era frequentado apenas por homens, hoje recebe todos os públicos. Como em qualquer lugar, a Hora do Café agrega as pessoas. Vem aqui pro Aquários pra tomar o café, claro. Mas também a gente encontra amigos e conversa e joga a conversa fora. Tem gente que não vive sem um cafezinho. E sabia que ele faz muito bem ao organismo? Além da cafeína, né, que confere esse estado de alerta, auxilia na nossa concentração. Também estimula ali na prática de atividade física, né, nos dá mais energia no dia a dia. A gente tem o ácido clorogênico, que é um poderoso antioxidante, né, responsável por essa função antioxidante no nosso organismo. Mas calma lá, também não dá pra exagerar na dose. O ideal é não passar de 4 xícaras de 50 ml por dia. Se não... Por causa da cafeína, pode levar a tremores, a tonturas, dores de cabeça, dores estomacais, ansiedade, insônia, né, na maioria dos casos. E pra aproveitar todas as propriedades do café, tem alguns truques pra fazer aquele cafezinho gostoso e fundamental no nosso dia a dia. Eu tô aqui com a barista Clarissa, ela vai nos ensinar alguns desses segredos. E o primeiro deles, a água. Tem uma temperatura ideal, é isso? Sim, sempre a água nunca pode ferver. Ela tem que ficar de 92 a 96 graus. Pode deixar ferver, espera de 1 a 2 minutinhos e pode fazer o café. Qual é o próximo passo? Nós vamos escaldar o papel, pra tirar todos os resíduos que o papel vai ter e pra manter ele quente na temperatura. Colocar o pó do café, 10 gramas pra cada 100 ml de água. Molhar todo o pó do café e esperar uns 30 segundos pra que o café consiga se acomodar. O café vai fazer com que a água passe por todo ele, sem deixar nenhum espaço seco. E agora o cafezinho tá pronto? Tá pronto pra consumir. Viu só? São poucas mudanças, tudo super simples, mas que faz a diferença na hora de ter o café ideal.